Mas bem, people, que sensacional! Eu sou o Daniel Jackson, bem-vindo ao AMG Fan Forum e hoje nós vamos falar sobre o conhecidíssimo filme do Michael Jackson, Moonwalker, que muita gente cresceu aí na década de 90 assistindo pelo SBT, não é verdade, bicho? Num tributo a Michael Jackson, você vai curtir um de seus maiores sucessos, Moonwalker! E aqui eu preparei um compilado, quase como um tudo sobre, não é verdade? A respeito desta obra aí que muita gente conhece, até quem não é fã do Michael Jackson lembra que tem o bendito filme Moonwalker, bicho? Então, bora? Eu vou dar um resumo a respeito da trama e depois eu vou falar algumas curiosidades a respeito que são sensacionais, não é verdade, bichão? Então, vamos lá! Bom, o filme Moonwalker, na verdade, surgiu como uma ideia meio extravagante aí de divulgar as faixas do álbum Bad, que saiu em agosto de 87. Ou seja, ao invés de se enxergar como um longa-metragem que tem enredo, que tem trama e tudo mais, ele se vendeu como isso, porém, na verdade, ele é mais uma compilação de videoclipes ali com uma história bem vaga de plano de fundo, para poder, aí sim, divulgar os videoclipes desse disco. Na sinopse, o Michael é uma alienígena que vem para a Terra salvar as crianças do terrível traficante Mr. Big, ou Frank Lidio, que tem um plano maligno de drogando todas as crianças do planeta. Um detalhe bacana é que, no início, o filme se chamaria Chicago Knights, até porque, nessa época, o Michael já havia gravado a famigerada Chicago Knights em 45, que acabou vazando aí recentemente, que também tinha o título alternativo de Chicago Knights. Então, uma coisa liga a outra, né? No fim das contas, o filme foi mais focado ali no curta de Smooth Criminal, né? Ele se vendeu, inclusive, com esta capa e com este figurino e tudo mais. E, então, o título se mudou para Moonwalker, que quer dizer o caminhante da lua, né? O errante da lua, quem caminha na lua, aquele que faz o Moonwalker. E, como eu já falei em outros vídeos, né? O pessoal sempre se engana, e os fãs sempre se enganam nas redes sociais, chamando o passo que o Michael desliza para trás de Moonwalker, quando, na verdade, aquele passo se chama Moonwalker, o livro, a biografia do Michael Jackson, se chama Moonwalk, e Moonwalker é apenas o filme e, obviamente, o videogame baseado no filme, que a gente vai falar em outro vídeo, na verdade. Em Moonwalker, o elenco consiste do próprio Michael Jackson, no papel de Michael Jackson, a garotinha Kelly Parker, como Kate, Sean Lennon, filho do John Lennon, como Sean, Brandon Quentin Adams, como Zeke Michael, e Joey Passy, que a gente ainda viria a conhecer mais profundamente por conta de ser um dos bandidões lá do Esqueceram de mim, como a Colin Culkin, como o Mr. Big, o vilão do filme. Bom, agora vamos dar um resumão do filme. Ele começa com uma performance de Man in the Mirror ali, intercalando entre várias performances da faixa que o Michael deu durante a Bad Tour, que no momento que o filme foi lançado, o Michael já estava há um ano na estrada com a Bad Tour fazendo essa turnê. E também intercala com imagens de figuras históricas, como Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa e muito mais. Depois, o filme procede para uma retrospectiva da carreira do Michael Jackson, obviamente, até aquele momento, começando desde a época com os irmãos do Jackson 5, lá na Montown, até, obviamente, a Bad World Tour, que era o espetáculo mais recente até esse momento. E, na sequência, temos um segmento chamado Better, algo que, do inglês, significaria como mais mal, mais malvado. Mas a pronúncia também bate com Better, que seria melhor. Ou seja, é um curta que é mais malvado e até melhor do que o próprio Bad, do Michael Jackson. E esta Better nada mais é do que uma paródia, né? Uma regravação do curta-metragem Bad, porém só com um elenco infantil, só com crianças, estrelando o Brandon Quinty Adams como Michael. Inclusive, tem alguns sobrinhos do Michael ali entre os dançarinos, que legal. E aí, sim, começa a sequência de videoclipes do disco Bad, o grande propósito do filme, né? E, é claro, vão acontecendo paralelamente à história do filme. Começa com o Speed Demon, né? Dirigido por Wim Vinton, onde Michael se transforma no simpático coelho Spike e tem que fugir ali de uma bordoada de pessoas, entre fãs, paparazzi, jornalistas e tudo mais. E, no fim, quando o Michael desce da moto, ele é desafiado pelo próprio coelho Spike, que ganha a vida do nada, para uma competição de dança, né? Enquanto os dois ali estão dançando, de repente, o Michael se lasca, por conta que é proibido dançar naquele ponto, e aí ele ganha uma multa. Talvez só dando alusão àquela história de que o Michael foi multado durante o percurso até o estúdio, no dia que gravou essa faixa. Não se sabe ao certo se isso aí é verdade, porém, a música pode ter feito alusão a isso. Depois, novamente, a história é repaginada, é ignorada essa história aí, e passamos para Leave Me Alone. Em um curto é dirigido por Jim Blashfield, que viria a ganhar o Grammy de melhor corta-metragem musical no ano de 1990, onde o Michael é visto como um grande boneco ali, como se fosse um grande parque de diversões, inspirado, inclusive, no filme As Viagens de Gulliver, né? Onde a referência é que ele é um parque de diversões, ele é um playground para todos brincarem em cima dele, fazerem piadas e tudo mais. Porém, na verdade, no final, ele se liberta disso, né? Ele levanta, quebrando tudo, repassando exatamente a mensagem da música, Me Deixe em Passe, né? Exatamente direcionada à imprensa. E os próprios boatos que falavam dele nessa época, como o altar para Liz Taylor, a câmera hiperbárica e muitos outros, aparecem aí, eles satirizam os próprios boatos no videoclipe, né? Deve ter dado uma raivinha ali na galerinha da imprensa, né, bicho? E aí sim, a história prossegue dando início à trama central do filme, que mostra um flashback aí, onde o Michael e as crianças brincam com um cachorrinho, que se chama Skipper, até que, por acaso, eles descobrem o esconderijo do traficante Mr. Big, e eles ouvem o terrível plano do vilão de repassar drogas para todas as crianças do mundo. E aí o filme volta para os tempos atuais, onde mostra o Michael saindo do seu apartamento e, de repente, sendo alvejado aí pelos capangas do Mr. Big, né? E aí, do nada, o Michael se transforma em um carro esporte, né? Vem a fantasia que o Michael queria apresentar ali, né? E escapa dos inimigos, se reencontrando com as crianças no Clube 30, o famoso barzinho ali, né, do clipe Smooth Criminal. Só que quando eles entram, aparentemente, é um local abandonado, né? Um local antigo ali, largado às traças, de que quando o Michael entra, como a magia dele acontece, né? O local ganha vida para a performance, a famosa performance, né, do curta Smooth Criminal, dirigido por Colin Chilvers. Inclusive, a versão da música no filme, né, neste videoclipe, é maior do que a versão que saiu no álbum Bad. Tem um trecho ali que é exclusivo desta versão. Ao final da performance, o Mr. Big e os capangas raptam a garotinha Kate. O Michael acaba rastreando o Mr. Big até o esconderijo dele e vê que ele pretende drogar a menininha. Enquanto ele é chutado no chão, o Michael olha para o céu e vê uma estrela cadente. Uma espécie de amuleto ali que lhe concede o poder de mudar de forma. E nessa hora, se transforma em um robô gigante, né, o Megazord do Michael Jackson. Derrotando todos os inimigos e depois se transformando em uma nave espacial e decolando o voo. Nessa hora, o Frank Lidio ocorre até um canhão poderosíssimo, né, uma arma de chefe final de videogame, planejando agora matar as crianças amigas do Michael. Porém, o Michael ainda, em forma de nave, retorna e acerta um tiro que destrói o canhão do Frank Lidio. E também, nessa hora, tentando o próprio traficante. Após esse resgate, a nave novamente foge para o céu. As crianças, então, voltam para a cidade acreditando que o Michael Jackson não vai mais voltar, que ele se foi para sempre. Enquanto eles conversam ali sobre o Michael, a menininha Kate tem um papel na mão, uma estrelinha de papel, enquanto ela deseja que o Michael volte. Nessa hora, o Michael reaparece em meio à neblina, abraça as crianças e leva elas de volta para o Clube 30. Nos bastidores do local, o Michael deixa as crianças com seu empresário Frank Dillio. Não é Frank Lidio, né? Frank Lidio era só uma brincadeira aí com o Frank Dillio, com o vilão do filme. E nessa hora, eles comentam que reencontraram o cãozinho Skipper, lá do início do filme. E no decorrer da cena, o Michael se prepara ali para a performance final do filme, que seria a música Come Together. A música, obviamente, clássica dos Beatles, escrita por John Lennon e Paul McCartney. E o videotrip sendo dirigido por Jerry Kramer e Colin Tilghers. Depois disso, o filme se encerra, sobe nos créditos finais, com um grupo de coral africano chamado Land Smith's Black Mambazo. Eles aparecem ali cantando e dançando uma música chamada The Moon is Walking, no ambiente onde se passa o curta de Smooth Cream. Agora que você já conhece a trama do filme, né? Vamos para alguns outros fatos a respeito. Na Europa e no Japão, Moonwalker foi exibido nos cinemas, com uma boa aceitação do público. Já nos Estados Unidos, os cinemas não tiveram interesse em exibir o longa. Então, o empresário Frank Dillio lançou o filme diretamente no mercado doméstico, em fitas VHS, para locadoras e para os consumidores comprarem. Bom, e aí é dito que foi essa atitude que fez o Michael cortar laços com o Frank Dillio, demitindo o empresário por conta de achar inadmissível essa atitude dele. No dia 14 de fevereiro de 89, foi quando eles encerraram as relações. E o din din, né? Quanto custou essa brincadeira toda para o Michael Jackson? Pois é. Para o Michael, custou a bagatela de 27 milhões de dólares. Investimento esse que ele conseguiu facilmente recuperar com o retorno do filme, né? Com toda a renda que o filme gerou para ele. Então é isso, pessoal. O que vocês acham do filme Walker? Vocês gostam? Vocês não gostam? Vocês gostam da história? Vocês acham que é uma salada? Enfim, comenta aí embaixo para a gente poder saber o que vocês acharam. Deixe o like para fortalecer. Não esqueçam, se não é inscrito, se inscreve aí para ajudar. E a gente volta com mais vídeos informativos a respeito de Michael Jackson como sempre fizemos aqui no YouTube em uma próxima ocasião, tá ok? Obrigadão, eu sou o Daniel Jackson. Foi! E aí E aí Obrigado.